Olá, o Globo Notícia Américas deste domingo vai mostrar que a semana foi de protestos nos Estados Unidos. Uma entrevista com o cineasta Ives Goulart, que lançou seu novo filme no Havana Film Festival. Nosso encontro é no domingo. Até lá! Olá, está no ar o Globo Notícia Américas, trazendo os acontecimentos que marcaram a semana dos brasileiros que vivem no exterior. Da costa leste a oeste, uma entrevista com o cineasta Ives Goulart, que lançou seu novo filme no Havana Film Festival. O meu entrevistado de hoje é o cineasta Ives Goulart, que lançou seu mais novo filme no Festival de Havana, em Nova York. Parabéns pelo lançamento do filme. Ives, conta um pouquinho pra gente desse novo projeto. Então, Francisco de Assis, Uma Lição de Vida, é um projeto que eu comecei a gravar em 2007 e a gente estreou agora, em abril, no Havana Film Festival, em Nova York. Fala a história de um deficiente visual que perdeu a visão aos 25 anos de idade, num acidente, caçando passarinho, lá em 1984. Quando ainda podia se caçar passarinho, né? E devido a essa transformação na vida dele, perder essa visão, ele retransformou a vida, sendo massagista, sendo campeão catarinense de bocha, sendo locutor de rádio, compositor, cantor de músicas regionais e um exemplo de superação, um exemplo de vida, mesmo sendo deficiente visual. E num país como o Brasil, onde todos querem se aposentar, o Francisco também abre mão da aposentadoria e dizia, eu não sou inválido. E hoje, com 50 anos, eu faço o filme dele e ele ainda trabalha praticamente 15 horas por dia. Todo esse exemplo de superação, esse exemplo de cidadania, o Francisco de Assis, Uma Leção de Vida, traz para o público. E a exibição no Havana Film Festival foi emocionante. Agora, Uruçanga é seu baú de ideias, né? Você abre ali aquele baú e vai tirando o documentário atrás do outro. É verdade. Olha, Mila, Uruçanga é uma cidadezinha pequena no sul de Santa Catarina, uma cidade de colonização italiana, tem um nome indígena, mas é uma cidade onde eu nasci, onde eu tenho todo um vínculo afetivo, um vínculo, a minha família mora lá, também um vínculo cultural, né? Tem uma sala de cinema lá em Uruçanga que tem o meu nome, foi uma homenagem que eu recebi, com muita humildade eu recebi essa homenagem. Mas, e a responsabilidade com tudo isso cresceu a partir do momento que você representa um povo, que você representa a sua aldeia. A minha aldeia hoje é Uruçanga e lá tem esse baú de cultura, esse baú de histórias que podem ir para a tela do cinema. Então, a responsabilidade é maior? É. Mas, quando elas são universais, você pode contar em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo e Uruçanga está me permitindo isso. Seu próximo projeto também saiu desse baú. Exatamente, o filme do Aldo Baldin, Uma Vida pela Música. Aldo Baldin, um dos maiores tenores brasileiros de todos os tempos, gravou mais de 100 discos, ganhou o Grammy. Aldo Baldin fez uma carreira linda na Europa, especificamente na Alemanha, e Aldo Baldin nasceu em Uruçanga. Todos os meus filmes, até o Além da Luz, eu uso a música do Aldo Baldin, Francisco de Assis, eu uso uma música do Aldo Baldin. E o próximo filme, Aldo Baldin, Uma Vida pela Música, eu vou contar a história desse catarinense que saiu lá da roça e ganhou seu lugar ao sol, representando a música clássica brasileira, mundial, sendo de Uruçanga. Então, Uruçanga realmente é esse baú de cultura. De referência. De referência. Maravilha. Ives Goulart, muito obrigada pela sua entrevista aqui no Globo Notícias Américas e parabéns por todo esse sucesso. A gente se orgulha muito de vocês. Eu que agradeço, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui no programa. Maravilha. E o Globo Notícias Américas de hoje vai ficando por aqui, mas a gente se despede com mais um pouquinho do trabalho do cineasta Ives Goulart. Tenham todos uma ótima semana e domingo que vem a gente se encontra novamente. Até lá. Tchau. 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 Tchau.